Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Nina. A Nina é uma eslovena, ela é casada com um colombiano e ela tem vivido e pregado o evangelho nesses últimos 13 anos ao meu lado. Se você não sabe, nós estamos no leste europeu, num país chamado Eslovênia, que faz fronteira com a Áustria, com a Hungria, com a Itália e com a Croácia. Nós temos aqui na nossa tela a localização exata da Eslovênia. E se você tem o coração para missões, comece a orar, porque a nossa Seara está precisando de trabalhadores. Nina, seja bem-vinda. Um beijo. Obrigada. Obrigada, postura, por me invitar. Eu que agradeço a tua companhia, Nina. Um prazer. A Nina, ela tem sido o meu braço direito e a minha voz. Assim como Deus deu a Moisés, o seu irmão Arão, para que fosse a voz de Moisés durante muito tempo, Deus me entregou a Nina. A Nina e eu temos caminhado juntas, evangelizados juntas durante esses últimos 13 anos. A Nina, quando chegou até nós, ela não tinha certeza da sua fé e da crença em Jesus. Ela não tinha certeza da figura de Jesus. E hoje ela vai compartilhar conosco a experiência que ela está tendo. Porque eu e meu marido, nós estamos aqui há 13 anos, em missões, trazendo Jesus para o povo da Eslovênia. E a Nina foi uma das pessoas alcançadas pelo evangelho. Nina, compartilha conosco como tem sido a tua experiência. Como é que tu conheceu Jesus? O que tu pensava de Jesus antes de chegar até nós? Qual foi a tua primeira impressão quando chegou até nós? Na verdade foi assim que eu não tinha pensado muito sobre Jesus. Eslovênia é um país com uma história socialista comunista. Então, foi bem separado o âmbito da igreja, eclesiástico, do âmbito político do Estado. Então, foram duas coisas que poucas vezes se misturaram ou quase foram proibidas. Então, a minha família tem a tradição católica, mas a gente só celebrava a Páscoa e o Natal. Por resto, nada. Ou seja, nunca se falou de Jesus. Aqui foi muito idolatrada a Maria. Então, foi mais ou menos isso a experiência que eu tive com Jesus de criança. Eu lembrei agora que a minha primeira intenção de entrar na igreja, eu nem sabia o que é. A gente aqui não conhecia a igreja evangélica. Então, tudo foi igreja só católica. Então, a primeira vez que foi, eu tinha uns sete anos. Eu sempre, na cada terça-feira, de tarde, depois da escola, eu ia fazer a aula de Scouts. Catequese. Não, não. Scouts. Scouts. Com Scouts. Mesmo o Tabernico. Ah, é... Rangers. Rangers. É, escoteiros. Escoteiros. Isso. Então, mas todos os meus companheiros da escola, no mesmo horário, foram na igreja. Pra catequese. Pra catequese. Pra ter aula. Foi na terça-feira. Então, um dia, na metade do ano escolar, eu fui lá com eles, ver como é que é. O que eles estão fazendo. Aí o sacerdote, o padre, chega e ele fala, mas você não pode vir. Ele já tá na metade, você não pode. Ele mandou a menina de sete anos, que tinha interesse, mandou pra casa. E falou, vem lá de novo no setembro, quando começa o ano escolar. Os meus pais, eles falam hoje em dia, que eu cheguei em casa brava. Imagina uma criança que foi bem rejeitada. E eu falei, nunca mais eu vou entrar na igreja. E foi mesmo assim. Foram, não sei, alguns casamentos que eu fui lá, uns bautismos. Mas foi mais ou menos toda a experiência que eu tive com a igreja. Nina, e quanto de conhecimento bíblico, não sei se tu... Porque a Nina, ela fala esse português maravilhoso, gente. Porque ela aprendeu conosco. A Nina tem dons pra idiomas, ela fala outros idiomas. E o português que ela aprendeu conosco, assim, é surpreendentemente bom. Nina, conta pra nós, assim, qual era o teu nível de conhecimento bíblico antes de chegar até nós? O que tu pensava da Bíblia? Já tinha lido a Bíblia? O quanto tu conhecia das histórias bíblicas ou era aquele básico? A Páscoa era o coelhinho, o Natal era o pinheirinho? Foi mesmo assim. A gente não tinha uma Bíblia em casa. Mas... Foi assim que... Eu tinha um avô, o pai do meu pai. Ele quis que todos os seus netos foram bautizados. Isso foi uma exigência que eu tive. Mas, todos, menos eu e o meu irmão, foram pra escola bíblica, fazer a primeira comunhão, tudo, porque ele exigia, menos de mim. Porque ele sabia que eu vou ser ensinada correto. Essa foi uma promessa que a minha mãe deu. Então, ele nunca exigiu. Mas ele só cuidava que a gente estava bem. Mas o resto, eu não sabia nem as orações. O único que eu aprendi foi o Pai Nosso. Nem aprendi os restos das orações que usa a igreja católica. E nunca lia a Bíblia antes. A primeira Bíblia, quando eu recebi, foi do grupo que eu entrei com você. Gente, isso é uma coisa que talvez nos choque, né? Mas, pra tu ver, a Nina, ela não tinha a Bíblia em casa. A família da Nina não teve o costume, o pai e a mãe da Nina, de ter uma Bíblia em casa. Mas, provavelmente, a Nina não sabia orar. A gente nunca orava em casa. E tem uma curiosidade aqui. O meu pai, ele trabalhava como ministrante na igreja. Até ele, quase até que eles se casaram. E depois? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Sabe que essa semana, eu tive uma experiência de conhecer uma criança. E, na hora da refeição, uma das pessoas que estavam na mesa pediu pra orar. E essa criança falou assim, eu nunca orei. Eu nunca vi ninguém orando. Eu não sei o que que é isso. Na nossa casa, nós nunca oramos. Então, isso choca a gente. Porque é uma criança de 12 anos. E, pra vocês terem noção de como é e como está ficando cada vez mais difícil de trazer o evangelho aqui pra Eslovênia. Nós saímos, então, do processo comunista. Né? A Nina, em 92, mais ou menos, caiu o sistema comunista. Sim, foi em 92. Foi em 92. E, Nina, o que que tu lembra dessa época? Porque nós temos mais ou menos a mesma idade. Isso quer dizer, tu ainda, a tua juventude, a primeira fase da tua juventude, tu ainda entrou dentro desse sistema. Tu viveu esse sistema, aonde era permitido só a igreja católica, como sistema religioso. E, por isso, se tu era esloveno, logo, tu era católico. Então, se tu perguntar pra um esloveno, tu és católico, a maior parte deles vai dizer que sim. Mas isso quer dizer que é um sistema de governo. Não quer dizer que ele conhece o que ele está falando, que ele conhece a crença que ele professa. Ou que ele tem qualquer contato com a igreja, a não ser no Natal, na Páscoa e em casamentos que não são muito celebrados na igreja aqui. Casamento quase não se celebra na igreja aqui na Eslovênia. Eu quero dizer que, na verdade, foi uma vida na escassez, mas a gente não sabia muito. Não sabia do exterior, do mundo desenvolvido. E por que vocês não sabiam, Nina? Fazendo, por exemplo, fronteira com a Áustria, que é um país super desenvolvido. Naquela época, eu ainda tinha uns 14 anos, quando a gente entrou nesse processo de independência da Eslovênia. Mas foi mais ou menos, a gente tinha dois programas de televisão do Estado. Tinha uns três canais. Isso é muito importante falar. Eles tinham dois programas de TV que pertenciam ao Estado. Isso quer dizer que o Estado controlava tudo que se passava nesses programas de TV. Então, todo o acesso à informação, à população, primeiro passava pelo controle do Estado. Foi tudo. Foi um programa esloeno, um programa em serbo-croata, que era do Estado mesmo. E daí tinha dois ou três programas do rádio. Só que a minha diferença foi que eu pegava um programa de rádio da fala austríaca. A alemã? A alemã. Ou seja, foi diferente. Foi um pouco... Eu buscava outras fontes. Mas não tinha naquela época esse acesso. Não tinha internet. A internet não existia. A gente aqui tinha o luxo de poder passar a fronteira, viajar à Áustria, fazer algumas compras lá. Por isso a gente tinha, às vezes, até chocolate, ou banano, o ovo de surpresa. Foram coisas bem diferentes. Mas no sul do país não tinha essas coisas, não. Gente, veja bem a preciosidade das informações que a Nina está dando. Porque pra ela foi a vida dela, né? É como se tu estivesse contando da tua vida. Pra nós, que vivemos em outra realidade, que crescemos em outra realidade, esses detalhes que a Nina está te trazendo agora é muito importante. Nós moramos há poucos minutos da Áustria. E porque essa região faz fronteira com a Áustria, a Nina, porque ainda entendia alemão e fala alemão, ela tinha acesso a informações privilegiadas que a maior parte da população não tinha. Não, ela podia ler e ela podia escutar. Coisas que vinham do mundo mais ocidentalizado, né? Que não estava sob o controle do socialismo. Eu podia comprar banana quando eu ia na Áustria. Eu podia comprar chocolates diferentes quando eu ia na Áustria. Nina, eu me lembro, eu não sei se foi você ou se foi a Tânia que me contou que você comprou lápis de cor. Não, não foi. Faber-Castell, não foi você? Não, não. Uma das meninas da nossa idade aqui me contou que a primeira vez que ela viu um lápis de cor Faber-Castell foi de uma dessas viagens que eram, assim, grandes programas. Ia cruzar a fronteira com a Áustria que fica, gente, 20 minutos daqui. 25 minutos daqui, nós estamos na Áustria, né? Ontem eu estava na Áustria fazendo compra. E ela foi lá e comprou pela primeira vez lápis de cor Faber-Castell. E ela era a única menina da escola que tinha esse lápis de cor Faber-Castell. Isso é pra tu ter noção do controle do Estado sobre a informação. Porque controlando a informação, tu controla o pensamento. E já a igreja estava debaixo dessa informação do Estado. Então a igreja estava sendo controlada pelo Estado. Era a única forma de se praticar a fé era católica. E tinham pessoas que não se identificavam. Por exemplo, teu pai e tua mãe não se identificaram muito com o catolicismo, né, Nina? Daí ficaram o quê? A quem? De qualquer coisa que eles pudessem professar como fé. Pô, eu não me identifico com a igreja católica. Eu não quero esse controle, esse domínio sobre a minha vida. Eu não quero praticar esse tipo de fé. E daí ficaram à deriva. E muita gente ficou à deriva. Que hoje estão conhecidos aqui como os ateus. Na verdade, eles não tinham informação. Eles ainda não têm, né, Nina? Porque a mente ficou cauterizada, né? Eu acho que isso foi uma ferida muito profunda, que nunca foi preenchida. Um vazio que a gente nunca tive opção. Porque o único outro contato que a gente tinha com outra variedade do cristianismo foi a igreja de reformação. Luterana, eu acho. Luterana, lá no oeste do país. Eu tinha o privilégio, porque os mesmos moraram lá, de ter esse contato. Sim. E lá as pessoas são muito mais abertas. As pessoas ficam muito mais alegres. Eles vão na igreja e a fé faz parte da vida deles. Bem diferente com a experiência das pessoas que moram aqui na nossa região e são católicos. Porque a luterana, as pessoas que professam a luterana, eles são muito, muito mais carinhosos. É, conhecem a fé que professam, né? Nina, me diz uma coisa. Quando, qual foi o ano que entrou o socialismo na Eslovênia? Bem depois da Segunda Guerra Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, entrou o sistema socialista. Durou quantos anos, mais ou menos, Nina? Olha, a coisa tudo terminou lá pelo 90. Lá nos anos 90, começo dos 90, já começaram as coisas bem a cair, porque já tinham as tendências de se abrir. Sim. Se abrir ao mundo, entraram outros tipos da economia. Sim. Ou seja, lá começou verdadeiramente a economia diferente. Tu deve ter escutado várias histórias na tua casa. Por exemplo, aqui na nossa cidade, existe um bairro onde ficavam muitas fábricas textiles, né, Nina? Sim. Que durante, até alguns anos atrás, parecia uma cidade fantasma, não é? Agora está começando a reavivar, a ter um movimento desse lado da cidade. Mas eu me lembro, quando eu cheguei aqui, nós íamos para essa região, a cidade parecia uma cidade fantasma. E eu perguntei uma vez para a Nina, Nina, por que esses prédios gigantescos, essas fábricas gigantescas estão aqui atiradas? Parecia, tu entrava nos lugares, estava tudo depredado, tudo largado. E daí a Nina estava me contando do impacto do socialismo quando chegou aqui nessa região, que era uma região muito próspera, uma região industrial. E, de repente, foi tudo acabado, foi tudo deixado, as pessoas foram embora, os grandes empresários, as grandes empresas foram embora da Eslovênia. Nina, conta para nós, mais ou menos, assim, o que tu escutou dos teus pais, o que tu viu. Aqui eu posso dizer que é até a minha própria experiência, sim. A Mari, embora a cidade, que é no oeste do país, foi conhecida também como Manchester. Por quê? Nós tínhamos dois tipos das fábricas aqui, dois tipos da economia. Foram as fábricas do acero, ou seja, dos caros, dos trenes. A gente produzia caminhonetas, buses, trenes grandes. E, por outro lado, tinha uma grande fábrica, ou várias fábricas, do textil. Ou seja, tecidos, seda, sapatos. Foram coisas maravilhosas. E, até hoje, as pessoas falam que bons tecidos foram feitos aqui em Maribor. E eu lembro que, eu acho que foi o meu último, penúltimo ano da escola primária, nós fizemos visitas nessas fábricas. Eles nos levaram para ver a fábrica do papel que fica perto do Maribor, a fábrica da seda, a fábrica das outras textilhas, as fábricas. Ou seja, por que eles nos levaram lá? Para dar opções para as crianças onde vocês vão trabalhar. Olha, temos isso, isso, isso. O que você quer? E eu lembro lá, eu lembro do cheiro. Eu lembro do fedor. E eu falei, eu vou estudar, porque eu nunca quero passar por isso. Eu não quero trabalhar numa fábrica onde tem 40, 50 grados, os cheiros, por um salário mínimo. Isso foi um impulso para mim. Mas, o que eu quero dizer é que, naquela época, quando a Eslovenia se independeçou, o que aconteceu foi que a gente perdeu todo o mercado sul. Como a Eslovenia foi das mais desenvolvidas repúblicas da antiga Jugoslávia, nós fomos melhores economicamente. Então, tudo, o mercado que eu tínhamos, porque nós fomos parte do, como se falava, o movimento dos não conectados, foi, todo o nosso mercado foi para o sul. Ou seja, Sérbia, Croácia, Macedônia, Montenegro, Bósnia. E quando a Eslovenia decidiu se separar, nós perdemos esse mercado, as fronteiras se fecharam, nós perdemos milhões de pessoas que foram os consumidores dos nossos produtos. Então, ainda a Eslovenia não se abria para o norte, para o oeste, então a gente não conseguia fazer as coisas. Então, não conseguimos vender. Daí, muitas, muitas fábricas caíram. Mas tem outra coisa também, como muitas fábricas foram guiadas pelo socialismo, guiadas pelo comunismo, muitas pessoas trabalharam, onde poderia trabalhar uma pessoa ou dois, tinha dez pessoas trabalhando um trabalho. Então, esse foi um problema que causou, que bem depois de que a Eslovenia se independizou, nós sofremos uma ola do desemprego. Então, essas fábricas, elas existiam antes do sistema socialista? Elas eram privadas? Sim. Algumas foram privadas. E aquelas fábricas grandes, que foram privadas, eu lembro, aqui tinha várias pessoas que tinham fábricas de origem judeus também. Mas, não só eles, tudo o que foi privado foi desprivatizado. Foi privatizado. Ou seja, o governo pegou a fábrica, pegou as pertenências, as casas, tudo. Eles ficaram sem nada e foram até muitas vezes expulsos do país. Ou tinham que sair porque ficaram sem nada. Então, isso é uma chave importante para vocês entenderem. Então, a prosperidade, ela antecedia o socialismo. Quando entrou o socialismo, foi tudo colocado, o governo tomou todas as posses, todas as fábricas, até os bens pessoais dessas pessoas. Inclusive, há processos judiciais até hoje em determinados lugares, na determinadas casas, que tu vê que são patrimônios históricos, mas estão completamente depredados, porque está em briga judicial, porque quando acabou o socialismo, não se sabia como dividir aqueles bens. Então, muitas pessoas, antes do socialismo, quando chegou o socialismo, elas foram embora. Esses grandes empreendedores, quando tiveram a oportunidade, ou eles foram expulsos porque não se adaptaram, não queriam se submeter ao regime, ou eles foram embora e foram colocar as ideias dele, e o empreendedorismo deles em outros países. Daí, entra o socialismo, toma tudo, privatiza tudo, e vira, segundo a Lina, quase um cabide de emprego, que nós falamos no Brasil. Que é onde um ou dois deveriam trabalhar, estavam se empregando dez pessoas e tendo o mesmo tipo de resultado. Quando acaba o socialismo, e daí isso tudo, gente, não é um sistema político que nós estamos falando. O que nós queremos trazer para vocês é como a mente fica cauterizada na criatividade. Porque todo esse tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial até 92, todas essas décadas, a mente foi sendo cauterizada. Então, tu não pode viajar, tu não tem notícias, tu não tem produtos importados, tu não sabe o que se passa lá fora, tu só pode aceitar e entender e escutar aquilo que o governo traz através dos seus programas de rádio, dos seus programas de televisão. Então, a mente começa a se cauterizada, a criatividade começa a se cauterizada, o desejo de trabalhar, de produzir, ele começa a se cauterizado, porque tu não precisava mais te esforçar, certo? Depois acaba o socialismo, eles entram de novo, foi o primeiro governo, depois o socialismo foi de direita, né, Nina? Mas foi o único governo de direita aqui, né? Sim, sim, foi assim. Foi. Daí entra o governo de direita e o que acontece? Todos os outros países que pertenciam à Iugoslávia, eles fazem um boicote contra a Eslovênia. Eles boicotam a Eslovênia, e a Eslovênia não tem mais para onde vender aquilo que antigamente o Estado estava produzindo. Não se sabe direito quem governa e quem faz a diretoria das fábricas, quem é que paga o salário, como é que fica, se foi algum tempo para conseguir se encaixar. E nós vemos que hoje a Eslovênia está voltando a ser um país próspero, as pessoas estão começando a renovar a sua mente. Mas o efeito disso tudo foi que cauterizou a mente na sua fé, né? Porque a fé, ela se utiliza da criatividade, né? Nós somos seres criativos porque Deus é um ser criativo. Então, quando tu cauteriza a tua criatividade, quando tu cauteriza a tua produtividade, tu está colocando um capacete na tua mente e atualmente não está sendo renovada. Não chegava informação. Quando eu cheguei aqui, Nina, há 13 anos atrás, eu demorei muito tempo para encontrar uma igreja. Não tinha informação que perguntavam para as pessoas de uma igreja reformada. Não tinha. As pessoas não sabiam. Daí eu fiquei sabendo de uma igreja luterana. Cheguei na igreja luterana, não tinha ninguém na igreja luterana. Aliás, não tinha pastor na igreja luterana aqui. A igreja luterana estava sem pastor. Daí eu encontrei a igreja pentecostal. Nina, quando tu começaste a participar das nossas reuniões e começaste a escutar sobre Jesus de outra forma, que não é esse Jesus histórico, das informações que vocês tinham aqui dentro da Eslovênia, quais as batalhas, as piores batalhas que tu travaste para romper com a cauterização da mente? Nossa, eu fui uma das mais difíceis. Não é uma mentira, nem ninguém esconde. O que é fé? Eu precisava entender, tocar. Eu precisava de algo. Eu queria só se eu via. Eu fui como Tomé. Eu quis ver o que é. Eu quis sentir. Então, eu não queria. Não queria até eu sentir na minha pele, na minha carne, até ver essas mudanças. Mas foi um processo bem difícil, bem por isso, porque como é que eu vou criar uma coisa que só você fala para mim? Olha, eu já escutei tanto eles falarem, mas não aconteceu nada. E também foi uma coisa, ter aquela experiência com a igreja católica, porque tem uma coisa aqui que não foi falada. A gente tinha uma experiência com a igreja católica como uma instituição que era mãe rica, mas não cuidava das ovelhas. Não cuidava. Deixando que eu fui rejeitada, por exemplo, olhando para a igreja católica, a gente estava, naqueles anos, depois que a Eslovenia se independizou, a gente estava num processo da pobreza mesmo. Muitas pessoas passaram fome. A igreja estava rica. Eles andavam nos Audis, uns carros importados dos zero quilômetros, até se falava que um dos sacerdotes, nem vou falar o nome, mas que ele coroou uma tina do mármore, uma banheira do mármore, tudo. Nossa, mas por que preciso isso? Por que você precisa de 10 anelos do ouro se lá tem crianças que não têm fome? Foi aquela briga, sabe? Porque o único formato da igreja que eu vi foi aquele que eu vi, que estava bem, mas lá tinha as ovelhas que não tinham o que comer. Então, foi aquela a minha briga. Onde está Jesus? Por que ele permite isso? Eu não entendia naquela época. Então, foi mais essa briga que eu tinha, essa interna. Isso é muito comum aqui na Eslovênia, como é muito comum em vários outros países. Se a miséria, se a fome, onde é que está Jesus? Onde é que está a paz que excede o entendimento que ele nos deixou? Cadê a vida em abundância que ele nos prometeu? Nós sabemos que nós não vivemos o final da história, que ainda nós viveremos o final da história, e nós já lemos o livro, como eu sempre digo, e nós conhecemos o final da história. Mas hoje a gente sabe que a pobreza, a miséria, a enfermidade, essa disparidade econômica que existe, é consequência do pecado. O mundo jaz no maligno. Porque o Senhor nos entregou a Terra para que nós dominássemos, para nós governarmos. E o nosso governo e o nosso domínio sobre o planeta Terra resultou no que resultou sem Jesus. Então, o convite agora é, o convite agora é, não é seja de direita ou seja de esquerda, porque aqui na Eslovênia só teve um governo de direita desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos te convidando a colocar Jesus no governo, a viver pelos princípios de Jesus. A Eslovênia precisa que agora se levantem pessoas em todas as áreas da sua sociedade, em todos os lugares, dentro do governo, dentro da economia, que se levantem vivendo esses princípios. Então, venha para a Eslovênia, venha fazer discípulo para Jesus, venha ensinar os princípios, mas venha preparado. Esta aula de história que a Nina está te dando pinta um pouco do panorama do que tu vai encontrar aqui das resistências na mente das pessoas, não é, Nina? São muitas. Nina, quais são as maiores mentiras que tu escuta falar sobre Jesus aqui ou sobre a igreja? Nossa, eu já quase estou tanto tempo dentro do outro ambiente que é difícil. Mas o que é? Ah, os sacerdotes, eles só querem o teu dinheiro. É. É difícil entender que o dízimo é o mandamento. Hoje, para mim, não tem problema isso. Eu não tenho problema com isso. É o primeiro. Mas sempre foi, ah, eles só querem o teu dinheiro. Por quê? Porque a gente foi ensinado por ver isso. Então, é uma das... É isso no mundo todo. É. Não é privilégio desenvolver. Só que a gente aqui passou por umas boas dificuldades vendo o abuso das finanças. E como a gente mora bem perto do Vaticano, e eles não verem as manipulações que foram aqui. Eu nem vou exponer, mas foram coisas que foram uma vergonha para o Vaticano que aconteceu com as finanças, por exemplo. Sim. Então, essa parte é bem difícil de tocar com as pessoas. Porque se você começa a falar sobre Jesus para eles, o primeiro eles vão então nem tocar as finanças. Sim. Mas daí, entender quem é Jesus. Que Jesus é um amor. que Jesus moreu por ti. Isso é difícil. As pessoas aqui são muito carentes. Eles precisam de um amor. Eles precisam de um acolhido. Acolhida. Abraço. E entender que quando as pessoas chegam, eles chegam só para dar amor. A gente aqui, eu posso falar das gerações, não somos, eu vou falar para mim também, não somos acostumados de receber amor. Nem por nossos pais, porque os nossos pais não receberam amor. Os nossos pais são crianças da guerra. Isso é importante, Nina. Pode frisar bastante isso. Teus pais, os teus avós. Nossos pais são crianças da guerra, sofrendo as consequências da Segunda Guerra Mundial. Os meus pais nasceram cinco anos depois da guerra que começou. mas o pai do meu pai, ele tinha que sair da sua própria casa. Ele foi levado. Os alemães levaram ele. Ele tinha que lutar. Foi lá na Rússia, na França. Ele quase morreu. Mas foi o meu avô que amou Jesus. Foi ele que creu até o dia da sua morte, que ele foi salvo por milagros. Amém. Eu acredito hoje em dia que foi ele que orou por mim. Provavelmente. Por isso ele nunca me forçou. Sim. Mas ele foi a única pessoa que vivia crendo nos milagros de Deus. Amém. Então, os eslovenos sofrem por falta de amor. Porque foi muita dor, muita dor, muitas pérdidas. Muitos perderam pais, muitos perderam as avós, irmãos, tios. Famílias foram quebradas. Então, essa falta de amor, essa ferida interna, está presente até várias gerações depois. É. Então, hoje em dia, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de receber o amor de Jesus. Dificuldade de crer que alguém pode te amar sem querer nada em todo. Sem querer nada de ti, mas simplesmente te amar. É impossível entender que alguém deu a sua própria vida. Então, essa é a dificuldade aqui que eu vejo. É verdade. Então, as pessoas não acreditam em Jesus. Mas sim, nos santos, isso sim. Isso sim foi ensinado. Então, aqui na Islovenia tem muito aquela briga Jesus com Maria, que é mais importante. A idolatria Maria é gigantesca, né? É gigantesca, nem dá para descrever. Aqui, foi assim. Você olha para uma estátua da Maria e ela é grande e forte. O Jesus fica assim, um bebê. E essa é a imagem geral que na Islovenia tem do Jesus. Aquele que ficou na cruz com a fralda, machucado, todo ferido. Um homem sem força. É. Está no colo de Maria, então quem é que está protegendo Jesus? Aqui na nossa cidade. Depois, se vocês conseguirem achar Edwin e Darko, coloquem a imagem ali do centro da cidade, que tem várias outras cidades também. É incrível, né? As pessoas podem não acreditar. Elas podem dizer, não, eu sou ateia, eu não acredito em Jesus. Mas elas acreditam em Maria. Mesmo dentro do ateísmo delas, aquela loucura que a gente não consegue entender, elas têm uma certa devoção, respeito por Maria. E isso influenciou diretamente a forma das mulheres se comportarem. Porque perceba, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, depois a guerra da Iugoslávia. Nós estamos falando de três guerras que as mulheres passaram aqui perdendo seus maridos. Onde as mulheres ficaram em casa cuidando dos seus filhos, tendo que cuidar de tudo e sustentar a casa. Muitas vezes os maridos não voltavam. Ou quando voltavam, voltavam destroçados por causa da guerra. E as famílias destroçadas economicamente e emocionalmente. Então, as mulheres, elas se revestiram de uma falsa autoridade e poder para poder resistir. Para poder sobreviver. Para poder não deixar os filhos morrerem. Para poder dar o que comer, colocar pão na mesa das crianças. Então, essa simbologia da Maria com Jesus pequenininho no colo. E ela protegendo Jesus. E ela pisando numa cobra. Vocês vão ver aqui agora. reflete bem a identidade emocional das mulheres na Eslovênia. Onde os homens ficaram muito enfraquecidos. Né, Nina? Olha aqui, ó. Essa é uma imagem que está no centro da cidade. Num ponto turístico mais conhecido da cidade. Aqui Maria está pisando numa cobra. Jesus está no colo. Não dá para ver direito porque essa foto está de costas. E ela é enorme. Ela é enorme, né? Ela está bem no alto. Vocês estão vendo aqui, ó. O teto das casas. Então, ela está mais alta. É uma estátua bem onipotente. Que tem no centro da cidade. E tem várias outras cidades dessa mesma estátua. E tem várias dessas pequenas estátuas. Esculpidas nos prédios mais antigos da cidade. Não sei se você conhece. O único lugar da peregrinagem mesmo na Eslovênia. É numa igreja onde tem, acho que é uma foto, uma pintura da Maria com Jesus. É um lugar, o único lugar que é quase sagrado da peregrinagem, sim. Sabe o nome da cidade, não é? Bresia. 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 Sim, é na Gorenska. Mais ou menos isso. Aqui tem Pitui, ó. Ela existe também em Pitui, que é a cidade mais antiga da Eslovênia, né? Que fica bem pertinho daqui. E ela reflete bem. Se tu observares bem essa estátua, bem esta mulher, vai ver o arquétipo da mulher eslovena. Muitas mulheres na Eslovênia falam de Jesus. Até inclusive a mãe da Nina, uma vez nós estávamos tentando falar de Jesus para ela. E ela falou uma frase que naquele dia me chocou. Mas depois eu escutei repetidamente na voz de quase todos os eslovenos que não estão hoje, não nasceram de novo. Ela disse assim, o meu Deus é a minha mão. Por que, Nina? A gente estava acostumada de trabalhar muito. De trabalhar muito. E como você falou, foi a mulher que muitas vezes tinha que cuidar da família, sustentar, trabalhar. Daí como ela ficou muito cansada, não dava amor para as crianças. Mas foi isso. A gente brigava, elejava, luta, guerra. Então é uma guerra para sobreviver. Sobreviver. Porque antes na Jugoslávia, você recebia o seu salário. Trabalhava, não trabalhava. Trabalhava muito, trabalhava pouco. Você recebia o seu salário. Você ia todos os verões na praia. Não lembro se todos os brasileiros ou até colombianos podem ir na praia. Mas a gente poderia ir na praia. Todos os verões você tinha direito de dois semanas na praia. Então, foi bem. E depois, quando o Eslovenia se independizou com toda essa pobreza que a gente sofria, a gente tinha que trabalhar bem. Então, não podíamos confiar, eu já mencionei, na igreja. Eles não ajudaram. Então, o único que você tinha foram as suas mãos para trabalhar. É daí que surge tudo isso, o meu Deus. Então, é difícil porque sabemos que a Bíblia fala, você não pode estar nos dois lados. Ou você serve uma mão ou você serve a Deus. É difícil nessa luta sempre. Se você não tem o primeiro amor, Jesus. Então, quando o socialismo acabou aqui na Eslovênia, as pessoas sofreram muito, a maior parte da população. Porque elas estavam acostumadas a ter a provisão, o básico e até mais do que o básico. Como a Nina falou, eles podiam ir para a praia porque o governo bancava isso para todos. Então, se eles estudassem, se eles não estudassem, se eles trabalhassem, se eles trabalhassem, não trabalhassem, eles tinham essas condições. E eles vinham massacrados de muitas guerras. Daí, entra o socialismo, foi como um tempo de refrigério para a alma deles. Olha que sacada. Olha só que armadilha. Porque agora, o governo é que me provê. O governo é que me protege. O governo é que cuida de mim. Para que eu vou querer Deus? Eu não preciso de Deus. Para que eu vou querer Deus? Se foi o governo que trouxe refrigério sobre as guerras, se foi o governo que tem colocado o pão na minha mesa, se é o governo que tem colocado carne na minha mesa, se é o governo que me paga as férias. Ainda hoje, aqui na Eslovênia, há um comodismo em determinadas pessoas que querem simplesmente depositar o cuidado das suas vidas no governo. É ou não é, Nina? É assim. É assim, glória a Deus, nós aqui na Eslovênia, temos ótimas escolas, e todas as escolas são públicas, as universidades são públicas. O sistema de saúde aqui, que é o nosso SUS do Brasil, ele é muito bom, ele funciona. A segurança é maravilhosa. Eu digo que a Eslovênia é um paraíso no centro da terra. Mas isso tudo tem impedido as pessoas de enxergarem além, de buscarem além. Porque se elas têm o que comer, aonde dormir, médico para ir, escola para enviar os filhos, elas não precisam de Deus. Então, tanto a pobreza pode ser uma armadilha, como a riqueza pode ser uma armadilha, o conforto. Porque aquela zona de conforto não faz procurar além. Poucas as pessoas, elas começam a se interrogar além da sobrevivência delas, da zona de conforto delas, se há algo além daquilo. E o que é que vem além daquilo. Então, assim, eu tinha uma moça que trabalhava lá em casa, né, Nina? Que ela falou assim para mim um dia, ah, eu tenho saudades do socialismo, porque eu não precisava me preocupar em comprar carne, porque eu tinha vale carne, agora eu tenho que trabalhar para comprar carne. E ela estava revoltadíssima dela ter que trabalhar para comprar carne. Então, assim, olha, hoje a Eslovênia não está num sistema socialista. A Eslovênia é um país que foi governado quase toda a sua história pela esquerda, né, por partidos de esquerda, porém, com liberdade hoje. E nós vemos que a Eslovênia tem prosperado. Eu estou aqui há mais de 10 anos, então eu vi já uma virada de chave na mentalidade da nova geração, né? Ainda tenho um governo que me protege, cuida de mim, e ótimo, glória a Deus por isso, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu estou começando a viajar, eu estou começando a ver que existe algo além, há algo além do comer e do dormir, há algo além dessa vida, e as pessoas estão começando a procurar isso. Estatisticamente, a Eslovênia é um país não alcançado, quer dizer, só 0,8% da população, que é um país católica, nasceu de novo. Isso é uma coisa interessante de vocês entenderem antes de virem, porque senão vocês vão vir para um país que é católico, e que as pessoas se dizem cristãs, mas só 0,8% da população, ela nasceu de novo. Só 0,8% da população, ela tem contato com a Bíblia, tem contato com a adoração, tem contato com Deus que vive. Vive para além do comer e do dormir, né? Não quer viver só para o dia de hoje, comeremos e dormiremos e faremos festa, e amanhã morreremos e está tudo bem. Está crescendo dentro do Esloveno essa interrogação. Existe mesmo? E se existe, o que é? E agora é o momento ideal para as pessoas começarem a vir com conhecimento, com ferramentas, e preparadas para detarem a mão no arado, para nós fazermos uma grande colheita dessa nação, porque nós sabemos que Jesus ama a Eslovênia. Jesus é o Senhor da Eslovênia. Nina, como foi a loucura de começar uma igreja, Nina? Nossa! Eu lembro das primeiras reuniões, dos apartamentos, nas salas das reuniões do clube, do estádio, lá no porão da sua casa. A gente orava pela noite no estádio, as seguranças, o que são esses loucos? A gente fazia umas loucuras. Foi. Foi bem louco. Essas viagens que a gente fazia para Israel. Gente, olha só, aqui é o estádio, que a cidade gira em torno do estádio, a vida no país, durante o ano é no estádio, e no inverno ela gira em torno do porre, quando tem muita neve. Então, nós cercavamos o estádio, orávamos no estádio, logo aqui tem a prefeitura, nós também orávamos muito, muito nós subimos essa montanha para orar, para decretar, para declarar que Jesus é rei, que Jesus é senhor, que a Eslovênia pertence a Jesus, antes de nós termos igreja. O bom, o que aqui não dá para ver, é que a cidade está cercada pelas montanhas. Então, aqui, essa foto é tomada da outra montanha, que está por em cima, a gente orava muito daquela montanha. Muito calvário, né? É calvário. Calvário. E a Nina é casada com um colombiano. Edwin, aparece aqui, Edwin. Aparece lá, então aparece lá. Vocês vão ver a nossa turma aí. Esse é o Edwin e o Dami. O Edwin é casado com a Nina, ali está o filhinho deles, e o Darko trabalha conosco aqui. Viu? Então, o Edwin também chegou aqui, meio acreditando em qualquer coisa, em tudo e em nada, e também foi, ele participou do primeiro batismo nosso. Se tu tiver foto, aí Edwin pode procurar e lançar. Foi uma madrugada louca lá em casa, de muita oração. Uma daquelas loucuras que a gente fez. Uma das madrugadas malucas. E que de madrugada, nós fomos para o Rio da Cidade e batizamos a primeira turma que começou a igreja. E o Edwin era o único que não era esloveno sendo batizado naquela noite, porque a nossa igreja é majoritariamente eslovena. Nós estamos aqui para ganhar os eslovenos. Nina, me conta então como é que foi a resistência da tua família? Como é que tu enfrentou essa resistência que é importante para as pessoas entenderem a cultura? Nossa, isso foi uma coisa interessante. Nunca pensei nisso. Mas, eu tinha uma precedência, uma história da depressão. Então, sempre os meus pais, eles cuidavam de mim. Só que, quando eu entrei no ambiente das outras pessoas, eles já estavam acostumados porque eu já tinha um namorado que foi estrangeiro, eles já tinham esse contato, não foi tão novo, mas, sempre eles cuidaram, observaram, o que está acontecendo, o que é essa loucura. Daí, a gente começou a seguir a Bíblia mais, a gente começou a celebrar o Shabat, não comer mais o porco, isso foi um escândalo na casa, não, não celebrar mais a Navidade, não celebrar mais Páscoa. Do jeitinho do coelhinho, do coelhinho, do coelhinho. Então, foi tudo isso, ui, o que está acontecendo? Isso é uma loucura, é uma seca. Só que, com anos, eles aprenderam a respeitar, eles aprenderam a respeitar a minha decisão. Hoje em dia, eu sou casada, eles nunca acharam que eu vou casar, nem ter filhos, eles têm três netos que foram um milagre de Deus, eu não nego isso, eu sempre falo que os meus filhos nasceram só porque Deus deu a palavra, o decreto dele. Então, eles não me torturaram mais. Mas no começo não foi fácil, não. Foi difícil entender que eu decidi por Jesus. Eu lembro uma palavra, você negou os seus pais. Eu me lembro disso também. Negou os pais e acertou Jesus. Mas qual é a melhor decisão? Porque eu ganhei os meus pais. Mas foi muito dolorido, né, Nina? Doleu. Doleu. E isso todos os eslovenos passam, gente. Quando eles se convertem, eles mantêm tudo em segredo. A família não sabe o que está se passando. Com o tempo, quando a família começa a entender, a família começa a perseguir, ao ponto de colocar a pessoa na parede, como foi o caso da Nina, tu está negando teus pais e escolhendo por Jesus. Então, todos eles passam e muitos, aí, neste ponto, eles desistem. Ó, aí é o batismo do Edwin, ó. meu marido, nosso pastor Antônio Melo e o Edwin. Numa madrugada de verão, primeiro batismo há doze anos atrás, Edwin? Doze anos atrás, gente. Doze anos atrás. Treze? Doze ou treze. Doze ou treze anos atrás. Aí começou a nossa história. Nós estávamos evangelizando, nós estávamos pregando evangelho na nossa casa, o grupo começou a crescer e nós começamos a pensar em alugar um local e daí, nesse tempo, eu e meu marido fomos separados para o pastoreio. A Nina e o Edwin hoje são os nossos braços direito, o Darko participa da equipe da liderança aqui e nós estamos, continuamos enfrentando essas lutas. as pessoas vêm para a igreja, elas primeiro vêm muito desconfiadas, daí elas começam a gostar, elas começam a falar daquilo que elas estão vendo e daí começa uma perseguição religiosa dentro da família. Isso é regra. Isso todos passam. Todos passam. Daí eles vão falar muito mal da igreja, eles vão falar muito mal das pessoas da igreja, eles vão denegrir a imagem da igreja e das pessoas na igreja e aí é onde a maior parte das pessoas elas dão um passo para trás e saem da igreja. Então nós temos que ter toda uma estratégia de primeiro consolidar essa pessoa para que ela entenda aquilo que está acontecendo na vida dela, para que ela tenha ferramentas de chegar na casa dela e poder se defender. Não lutar contra os pais, mas defender a fé dela. Não lutar contra a sua família, mas defender a fé dela. Não lutar contra os avós, mas defender a fé dela. porque é ainda muito gritante isso, tanto na geração da Nina quanto na geração do meu filho, do Marcos, que tem 17 anos. Eles enfrentam essa perseguição da sociedade. Não é normal professar a sua fé. Não é normal dizer Deus te abençoe. Não é normal você dizer tchau para uma pessoa e dizer Deus te abençoe, vai com Deus. Não, isso não é normal. Isso aqui é extremamente agressivo, as pessoas se ofendem. Hoje, menos do que há 13 anos atrás, mas ainda há uma resistência contra o nome de Jesus. Há 13 anos atrás, a resistência era violenta. As pessoas se sentiam ofendidas quando tu falava para elas do evangelho, quando tu falava para elas de Jesus. Hoje, as pessoas, elas não se sentem tão ofendidas. Elas ainda são arredias, mas elas não se sentem mais agredidas e não revidam com agressão. Elas já estão ali com um ponto de interrogação. E isso se dá pelo trabalho de várias pessoas, não só da nossa igreja, mas de várias outras igrejas maravilhosas que estão crescendo aqui na Eslovênia, que estão se dedicando a declarar a palavra de Deus, a evangelizar, a não se envergonharem, a não recuarem, a declararem para os céus e para a terra que Jesus é o Senhor da Eslovênia e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que a Eslovênia será salva, que a Eslovênia será visitada com um grande avivamento e que esse avivamento irá permanecer até a volta de Jesus. Nina, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Porque a Nina tem tratado de toda a tradução aqui da igreja, tanto de papéis, a Nina também trabalha em colaboração com uma ONG aqui da Eslovênia que faz tradução de livros evangélicos, porque nós não temos quase material em esloveno, né, Nina? Quase nada. Principalmente para jovens e crianças, daí é quase zero mesmo o que nós temos. Então, pessoas que têm o dom de idiomas também são bem-vindas. Pessoas que vierem manejando o idioma não só para falar, mas também para se dedicar à tradução, são muito bem-vindas. Nós precisamos de tradutores. Nós precisamos de mais livros, nós precisamos de mais seminários, nós precisamos de mais música, nós precisamos de gente ensinando as crianças, de gente discipulando os jovens. Nós precisamos fazer acontecer. Então, tu és bem-vindo da Eslovênia. Nina, algum recado? Não tem, não tem. Não tem. É só isso. Só se tira nisso, isso deixa Jesus guiar. Amém. Porque não tem como você saber o que vai acontecer. E o mais importante é muita criatividade. Isso. Muita criatividade, porque senão você vai desistir no primeiro dia. É. acho que esloenos são tão... Porque a gente falava durante muito, mas eu não quero repetir isso. Mas somos fechados. Sim. É uma característica. Eu acho que tem muitos países onde é muito mais fácil falar de Jesus que aqui. Quando você fala a palavra Jesus, você é como se você chocasse contra uma parede. Ou a pessoa vai fechar a porta. Mas não desiste e não tem. É o amor. É o que a Nina estava falando. É o amor que vai quebrar o jugo. Então, é amar demais e é realmente vir cheio de Deus. Porque eles precisam também ver a manifestação do poder de Deus, não só das palavras. O amor vai quebrar o jugo e o poder vai fazer com que eles coloquem a mente deles a procurar e o coração deles inclinado a se deixar trabalhar. Então, tu és bem-vindo. Tu és bem-vinda. A tua família é bem-vinda. Nós estamos desejosos de ver a Eslovênia completamente rendida ao amor de Jesus. Porque não há nada melhor do que estar no lugar que Deus nos quer fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E nós temos o privilégio de viver isso, né, Nina? É verdade. Não é romântico. Não é, né? Por exemplo, a Nina está aqui com os três filhos dela aqui tentando controlar. Os crianças queridas querem brincar, estão cansadas, vieram da escola, estamos no final da tarde. Não tem nada de romântico no que a gente faz. Não é só porque a Europa que é romântico. Não é só porque o mundo antigo que é romântico. Não é romântico, né? Então, você é bem-vindo para uma realidade onde Jesus não é bem-vindo. Mas se tu vieres, eu tenho certeza que Jesus vai te capacitar para que você possa amar essa nação como eu amo, amar os eslovenos como eu amo e Deus também vai colocar Ninas no teu caminho, Edwins no teu caminho, Darkos no teu caminho, porque nós somos um corpo, nós precisamos um dos outros para completar esse trabalho que o Senhor nos entregou até a volta dele. Deus abençoe vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, que vocês possam deixar o seu comentário neste vídeo, que vocês entrem em contato conosco para que a gente possa encaminhar a vocês. Lembre-se, se você não assistiu o vídeo do Pastor Rodrigo, assista, porque é muito importante que você que tem um chamado para missões e esteja orando talvez pela Eslovênia, venha através de uma agência missionária, venha enviado pela sua igreja, que o seu pastor esteja dando toda a cobertura que você precisa, não seja um aventureiro, porque os aventureiros não permanecem. Então, que Deus abençoe e você possa viver o propósito dele na tua vida. Um beijo. Deus abençoe e bem-vindos. Obrigada, Nina. Obrigada, Cristina. Obrigada, gente. Dá um oi lá, vocês dois. Darko, Darko e single. Darko é solteiro. Precisamos de uma missionária que fale esloveno com Darko. Ou pelo menos inglês. Beijo.